Seguindo o Decreto Estadual nº 36.531, de 3 de março de 2021, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão suspendeu o atendimento presencial até o próximo dia 14 de março, data na qual os efeitos do decreto são findados. A diretora da AGED destaca o que o usuário pode fazer para ser atendido neste período. Se necessite de qualquer serviço nosso, basta que você entre em contato com os escritórios. O contato desses escritórios, o número do telefone, está em nosso site. Você entra em contato com os escritórios e solicita o serviço, porque nós todos estaremos trabalhando via trabalho remoto. Então, emissão de GTA, emissão de PTV, qualquer outra declaração que você necessite, nós faremos isso via trabalho remoto. Estamos dispostos a servi-los, mesmo nesse período em que precisamos estar afastados. Entendendo que somos serviço essencial, estamos sim dispostos a continuar nessa luta junto com o agricultor, com o produtor rural do Maranhão, na defesa agropecuária do nosso Estado. Assim como a AGED e outros órgãos da administração estadual, também terão um atendimento presencial suspenso. O decreto também suspende a autorização para a realização de reuniões e eventos em geral, aulas presenciais em instituições de ensino, dentre outros eventos que promovam aglomerações. Em Caxias, os contatos para os usuários são os seguintes, 9 9902 1001 e também pelo e-mail urcaxias.aged.outlook.com Então, vamos lá.